Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR. O ministro da Defesa, Raul Jugman, fez agora há pouco um pronunciamento à nação no Palácio do Planalto. A repórter Luana Karen está no Palácio e tem mais informações para a gente. Olá, Luana, boa tarde mais uma vez. Olá, Roberto, boa tarde novamente. Por meio desse pronunciamento, o ministro da Defesa, Raul Jugman, informou que o presidente da República, Michel Temer, autorizou o uso de tropas federais para garantir a lei e a ordem aqui em Brasília. A Constituição Federal prevê esse tipo de missão nos casos em que há esgotamento das forças tradicionais de segurança pública e em graves situações de perturbação da ordem. A ação de garantia da lei e da ordem concede provisoriamente aos militares o poder de atuar como polícia até o restabelecimento da normalidade. Nessas ações, as forças armadas agem de forma esporádica, em área restrita e por tempo determinado, determinado com o objetivo de preservar a ordem pública, a integridade da população e garantir o funcionamento das instituições. Esse tipo de ação foi usada, por exemplo, durante a Rio Mais 20, a Copa das Confederações, a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, todos no Rio de Janeiro. A declaração, como já havia dito, de uso das tropas federais foi feita pelo ministro da Defesa, Raul Jungmann, em um pronunciamento aqui no Palácio do Planalto e é uma resposta às manifestações que acontecem esta tarde na capital federal. O decreto para o uso das forças armadas já foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União e vale de hoje até o próximo dia 31 de maio. Veja a declaração do ministro. Incubiu-me o senhor presidente da República, em companhia do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, de comunicar aos senhores o seguinte. Atendendo a solicitação do senhor presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, mas também levando em conta, fundamentalmente, que uma manifestação que estava prevista como pacífica. Ela degringolou na violência, no vandalismo, no desrespeito, na agressão ao patrimônio público, na ameaça às pessoas, muitas delas servidores que se encontram aterrorizados e que nós estamos, nesse momento, garantindo a sua evacuação. O senhor presidente da República decretou, repito, por solicitação do senhor presidente da Câmara, uma ação de garantia da lei e da ordem. E, nesse instante, tropas federais já se encontram aqui neste palácio, no palácio do Itamaraty, e logo mais estão chegando tropas para assegurar que os prédios dos ministérios sejam mantidos incólogos. O senhor presidente da República faz questão de ressaltar que é inaceitável a baderna, que é inaceitável o descontrole e que ele não permitirá que atos como esse venham a turbar um processo que se desenvolve de forma democrática e com respeito às instituições. Era isso que nós tínhamos a dizer. Os senhores e senhoras, e muitíssimo obrigado pela atenção. A clonagem de placas de automóvel gera uma série de transtornos para o proprietário do veículo, como o recebimento de multas indevidas e a dificuldade para mudar o número de identificação. Mas uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito definiu novas regras que agilizam a troca das placas em caso de clonagem. A atual Frota Nacional de Veículos ultrapassa os 92 milhões de carros. E um dos principais problemas é a grande quantidade de placas clonadas. Para se ter uma ideia, só na capital do país, apenas no ano passado, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal registrou 120 queixas de placas clonadas. A estudante Monalisa faz parte da estatística e desde agosto do ano passado convive com esse pesadelo. Tive que ir diversas vezes ao DR, ao DENIT, ao DETRAN e em diversos setores. Sempre me mandam para vários locais e também tive que ir diversas vezes no fórum porque lá eu entrei com ação também no fórum Tribunal de Justiça falando sobre as multas e também sobre a não aceitação do DETRAN com a troca de placa. Mas para resolver transtornos, como o de Monalisa, o Conselho Nacional de Trânsito acaba de publicar uma resolução. A medida vai facilitar e simplificar a troca de placas clonadas. A partir de agora, o condutor que tiver a placa do seu veículo clonada poderá pedir uma nova diretamente ao Departamento de Trânsito sem a necessidade de esperar que o veículo que esteja usando de forma ilegal a sua placa seja encontrado. Além disso, também não há necessidade mais de abrir um processo e contratar advogados. Normalmente, essa identificação do clonado se dá por conta de multas que começam a aparecer e o indivíduo não sabe porque eu nunca estive em determinado lugar, ou vem a fotografia e ele identifica que no momento da infração, quando o carro foi flagrado, aquela imagem não corresponde exatamente ao seu veículo. Quer seja porque tem um adesivo que o seu veículo não tem, ou porque tem um amassado, ou porque tem uma película diferente no vidro. Então, estas características, elas são integradas no processo que agora já está regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito e isto facilita a vida do cidadão de bem. As novas regras para a alteração do número das placas de veículos clonadas entram em vigor em 90 dias, contados a partir do dia 18 de maio. A campanha de vacinação contra a gripe termina nesta sexta-feira. A meta do governo neste ano é vacinar 90% do público-alvo. Se tem uma doença que espalha fácil é a tal da gripe. A aglomeração de gente e pouca circulação de ar facilita a multiplicação do vírus. Seu José tem 69 anos e se preocupa com a gripe. Foi cedinho ao posto acompanhado da mulher para se imunizar. Na nossa idade, a gente sabe que uma gripe é uma doença que pode ter consequências fatais. Então, essa prevenção é importante justamente por causa disso. Mas nem todo mundo segue o exemplo de José. A procura pela vacina contra a gripe continua pequena nos postos de saúde de todo o Brasil. Segundo o último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, apenas 58% do público-alvo já foi vacinado. Devem vacinar crianças pequenas, idosos com mais de 60 anos, gestantes, mulheres que acabaram de dar à luz, profissionais de saúde, professores, funcionários do sistema prisional, jovens que estejam cumprindo medidas socioeducativas e indígenas. Nós precisamos justamente que elas se vacinem para que nós possamos manter o número baixo de casos, o número baixo de óbitos de gripe neste ano de 2017. A meta neste ano é vacinar 90% do público-alvo até o final da campanha. O Ministério da Saúde comprou 60 milhões de doses para garantir estoque suficiente da vacina em todo o país. Quem faz parte do grupo prioritário e ainda não se vacinou contra a gripe tem até esta sexta-feira para ir a um posto e garantir a sua proteção. De acordo com o Ministério, é fundamental que as pessoas se vacinem neste momento para estarem protegidas durante o inverno, quando os diversos vírus da influência começam a circular com maior intensidade. Em geral, quando a gente tem campanha, serviços de saúde e as salas de vacina se organizam para receber um público maior. Então, quem optar por se vacinar durante a campanha vai encontrar uma sala de vacina mais preparada para recebê-los de forma mais rápida. Segundo especialistas, a vacina contra a influência é segura, além de ser uma das medidas mais eficazes na prevenção de complicações e casos graves de gripe. Esta edição termina aqui, mas nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.